Fala pessoal, aqui quem falou é de bom galera, chegamos aqui a mais um episódio de Among the Sleep Eu tenho certeza que a gente vai se cagar muito Se você não conferir os outros episódios aí da série, tem um link aí na descrição Pra você ver toda a playlist de Among the Sleep e de outras séries de terror aqui no canal Se você gosta aí de terror e não conferiu uma série aqui que tava tendo no canal de Slender Ontem saiu o último episódio, então eu já tenho a série aí completa aí caso vocês queiram conferir E bom gente, pra quem tava esperando o salve aí, eu vou mandar salve pra todo mundo no vídeo de amanhã Que sai, é soma, sai às 18 horas Mas bom, vamos começar aqui Antes, é só pra fazer uma brincadeira, eu trouxe o ursinho gente Porque pra quem não sabe ou pra quem é novo nesse jogo Tem um ursinho que eu sempre digo do capeta e você sempre fala nos comentários aí Que tá com o ursinho, que tá abraçando o ursinho ou quer jogar o ursinho fora Então ó, eu tô com esse ursinho aqui, eu catei ele E se esse ursinho virar a cabeça enquanto eu estiver jogando isso aqui, eu paro de gravar esse jogo e nunca mais gravo Tá, mas eu sei que tá... Não, não faz isso, tá comigo Nem sei, nunca dei nome pra esse ursinho, eu acho Tá gente Escutem, bota a tela no cheio, tá, a tela cheia e o som no máximo Ó, presta atenção nesse som Eu não sei o que vai acontecer da minha vida, eu abracei já meu ursinho Vem aqui, vamos juntos Não, porque eu descer aqui Não tem a minha não Gente, sério, eu não sei, eu tô, tipo... Isso aqui é um chão... Ah, é uma casa Ai Mereço Ih, tá muito escuro isso aqui É pro jogo ser escuro Ai Sofazinho bonito Gente, eu não sei qual que é o meu objetivo É Ted, você poderia me auxiliar Ou o nome do seu ursinho aqui é Ted, gente Eu acho Peraí Abraça Opa, abriu Daria pra pular? Não, não daria Não dá pra subir aqui Tá, vamos focar no objetivo Ai, caramba Eu tenho muito medo desse jogo, gente O jogo parece inofensivo, mas o jogo é do capeta Tá, provavelmente pra cá não tem nada É irreto, pra levar susto No último episódio, gente Pra vocês terem uma ideia A gente entrou num esquadro louco Esse aqui é o terceiro quadro Ai, o bicho Corre Abraça Ai, eu me enfiei Debaixo da onda, eu não sei Gente Ah não Eu disse que o ursinho deitou aqui O que foi aquilo? Eu sei que quando a tela treme Tem coisa, né Eu não posso abraçar meu urso Aqui debaixo Tá Eu saio desse outro lado Ou não É muito escuro pra perceber Eu não sei de nada Ai, tem um bicho voando na minha cara aqui agora A gente tem água aqui perto? Não sei, eu tô estudando água É a mulher do poço Ou aquele demônio Eu não sei o nome disso Tá solto ainda Tá solta Gente, eu queria saber muito a história desse jogo Assim Sério, não fale Não fale nos comentários Ai, ai Não é o bebê fazendo esse barulho O bebê não faz esse barulho Ai, essas árvores aqui Vamos gente Vamos, vamos, vamos Ai Tem uma luz lá Será que é pra ir pra lá? Já tem um buraco aqui Ah, é daqui a água Agora eu tô enxergando mais Mas sério Que lugar mais macabro é esse? Eu vou ficar Indo por debaixo daqui É mais seguro Ai, volta, volta, volta Ó, pelo que eu sei Então esse bicho não corre Porque ele não veio correndo pra cima de mim Só que ele tá por perto E a gente tem que ir naquela luz vermelha Certeza Vamos ver Ai, tá Tá escuro Demais Ah, aqui É uma parede, né? Ah, não é, não é Mas eu consegui bugar e enxergar o outro lado Vamos indo por baixo Lá, outra luz O que que tá andando aqui perto? Gente, não foi coisa da minha cabeça Eu escutei passo E se eu disser pra vocês que era passo da criança E eu Eu não tô enxergando nada mesmo Fica em pé, criança Assim que não dá pra enxergar Ah, não dá pra andar por aqui Ah, lá Peraí Eu achei que eu tinha que ir pra lá Mas aqui tem um quadro Ah, não, gente Eu vim daqui Peraí É, eu vim daqui Esquece, esquece Eu tô fazendo merda aqui Vamos correndo Vamos vim pra cá Tá Chegamos aqui Ai, o bebê que é no chão Eu sempre acho que é alguém pegando ele Provavelmente a gente tem que vir andar pra cá, né? É Tem uma luz macabra Então é pra aqui Aqui não tem a parkour pra fazer Que eu me desespero Ai, gente Abra esse ursinho Tá, o meu ursinho tá aqui Morto Decaído Não se mexa, tá? Vamos lá Ai Chegamos Do outro lado Tipo, eu tô começando agora A pegar o O macete do jogo Só que É complicadinho É complicadinho Ai Ah Vai pra debaixo Vai pra debaixo O que que aconteceu? Gente Eu acho que eu acabei de passar mal E quase tive um infarto aqui Parece que tem uma Uma bruxa solta Então Deixa eu voltar aqui Que eu me situo melhor Tá Parece que ela passou por aqui, né? Ai, meu Deus E tipo Quando começa a tremer Não dá pra andar É muito ruim isso Não dá pra subir no galho Dá pra se enfiar aqui debaixo Eu vou por aqui, hein? Não dá pra vir por aqui Você é obrigado Vim por aqui Muita sacanagem Tá Me enfia aqui debaixo Ai Tá Um progresso a gente fez Eu tenho certeza Mas Eu não sei Se eu me lembro Se vocês me falaram nos comentários aí Que eu ia me ferrar muito No próximo episódio Porque Algum de vocês conhece, né? Ah, é pra cá Só que tem um livro ali O que é aquilo? Vamos ver Um livro É minhas memórias, gente É minha cama Eu vou pra debaixo Porque eu sei que tem a... Onde tá? O bicho tá debaixo da cama Peraí O bicho tá ali Ou ele passou por aqui Tem um desenho Tá Finalmente eu tô vendo a minha mão Ai, gente Eu queria abraçar meu ursinho Eu queria ter uma lanterna Mãe Minha mãe tá cantando Por aqui Abaixa isso aqui Ai, eu tenho que tirar alguma coisa daqui Que tá emperrando Peraí Gente, é difícil Eu não sei fazer isso Será que eu tenho que entrar na outra entrada? Ou será que tem uma outra entrada? Tá Tem um... Tem um negócio que me proíbe pra cá Só que tipo... Ai, não Muito escuro Sério, gente Eu não vejo nada Aqui eu vejo agora Tá Ai Muita calma nessa hora Muita hora nessa calma Eu acho que eu entendi, gente O que eu tenho que fazer E por cima, será? É É Por cima Não é? Vamos ver Não é Não tem como passar por aqui Não por enquanto Tem coisa pra fazer aqui? Aqui não vem o bicho Satanás Traz minha agora Porque eu não vou gostar nada Nada Ah, eu ia dizer Não dá pra subir aqui Pra cá? Agora? Gente Esse jogo Tá me bugando A mente Sério É um terror psicológico Que Ei, seria Seria que eu tenho que tomar Alguma poção Ou subir na minha cama Ou fazer algo do estilo Gênero Vamos ver Não venha nada pra cá É meu quarto Ou seja Quarto Sei lá de quem Ah, meu Deus Gente Eu tive que ficar em pé Pra empurrar, né Eu sou uma anta A próxima memória Memória Minha memória É o seu bicho Escute Eles não tinham Descubriu longe Antes de começar A chuva Rapidamente Climba Ou eles Vão mais problemas Vê? O pequeno Bony está Climbando Do buraco Coelhinho Está saindo Do buraco É um pequeno Não precisava Mas eu não gostei Disso A musiquinha Siga Hum 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 Essa música é muito macabra Esse jogo é macabro E aí Deu umas coisas difícil Por causa Pelo fato do jogo Ser muito escuro A gente voltou Ai, urso Sério Eu nem temia Vem aqui Olha o olho dele É feio de botão, né Só que eu tô começando A gostar desse ursinho Só que eu não sei, hein Aqui não dá pra abraçar ele Tem que ir nesse breu Vamos aqui Devagarzinho Gente Nem, ó Só no T-Leste Sim Gente, eu curto muito A dublagem desse ursinho Porta abriu sozinho Só que eu acho que Na minha memória Seria A vacalhação, né O bicho vinha atrás Tá, vamos colocar aqui Eu tô andando muito Ah, é que você Parou na minha frente Que bonitinho Que você é Você quer entrar ali dentro? Vai que dá Quarta memória E a gente nem sabe Não Tá, coloca isso aqui Pronto Foi E por que que eu tô Entrando dentro disso aqui Aí, fecha a tampa Antes, gente Eu vou fechar essa porta Eu odeio porta aberta Eu tenho uma sina Com porta aberta Que me dá muito medo Eu vou rodear isso aqui Não lembro como que eu rodei Ah, lembrei Tem que girar o mouse Tá, então Foi duas Perto de quem? Da mamãe? Eu preciso de um abraço Muito de um abraço Eu quero te abraçar agora Eu não tô pronto Eu não tô nem um pouco pronto Tá, gente Provavelmente isso aqui Vai ser a pior memória A mais difícil Essa aqui foi a mais fácil Essa aqui foi um pouquinho difícil Mas essa aqui Três quadros Um bichão atrás de mim Peraí Ah, tem um tubo pra descer Gente, viu? Esse jogo é tão escuro Que nem o tubo eu tinha visto E foi E foi Desceu e Não sei mais o que vai acontecer É um enigma Na vida Carregando Foi Aí, te abracei Eu tô dentro de um closet Ou de uma cabana Não, gente Isso aqui é um armário Pra eu tá dentro de um armário Coisa boa aí Não é Eu tenho certeza Por que que enfiariam essa Não, mas é a memória da criança E uma coisa que eu percebi, gente Foi aquela hora que eu tava com luz O bicho viu a gente E a hora que eu tirei Ele não viu Vamos devagar Eu acho que essa criança aqui É um pouco perturbada Da vida Porque Calma Ah, a gaveta não vem Gente, essa aqui é aquela parte do trailer Ai, minha pressão O que que tem aqui Tem alguma coisa Querendo sair Tchau 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 Enfiaram um negócio aqui Pra não deixar algo entrar E esse algo tá batendo lá Pra entrar Ali é a escada, não? Não Não sei Será que se eu me jogar Que eu morro? Ou será que eu tenho que me jogar ali? Não sei Eu vou subir Uma caixa Sobe na caixa Vamos ver onde isso vai nos levar Se não levar em lugar nenhum Não sei também O que que a gente faz Não A gente veio dali Ah, a gente veio É, a gente veio daqui Então O certo é a gente vir pra cá Eu tenho a pequena impressão Que aquilo ali vai estourar Vai ser alguma coisa Mas eu não vou dizer nada, né? Porque quando eu digo muito Coisas acontecem Outro armário Vivendo localmente nos armários, gente Que que é isso, hein? Ah, eu acho que a gente vai chegar Naquela coisa que tá tentando estourar Será que é uma memória? Ai Eu tenho medão dessas Até o rangido dessas portas E é muito macabro É, eu tenho que tirar esse pino Carneirinhos Carneirinhos Isso aqui é uma ilusão de ótica? Tô com medo Vou abraçar o ursinho Ah, é uma esteira Peraí Peraí, agora Ai, eu tenho que andar nesse corredor aqui Ah, por isso Que ali tinha um buraco Se eu me jogar Ah Mas ele vai voltando Beleza, conseguimos Ai, não cai, criança Não agora Não vou morrer nesse episódio Ai, aqui continua Peraí Pra esse lado não é, né? É pra esse Ai Não morre, criancinha Tá Então olha esse desenho Vamos ver o que tem aqui debaixo da cama Desenho da mamãe Provavelmente com o filho, né? Uma bola de futebol Vamos brincar Se vinha o capeta A gente taca uma bola de futebol na cara dele É isso que se faz Se um dia você tiver medo Não abraça o ursinho Taca uma bola de futebol Tá, vamos lá, gente Eu tenho que subir na caixa Tá, uma coisa que eu percebi também No esquema do jogo Quando você tá fazendo parkour O bicho não vem Parkour entre aspas, né? Tipo subindo Em coisas assim Tá, pra cá não tem nada Um relógio caído Coisa mais normal que existe Tá, isso não é normal Eu vou me esconder aqui Pode? Gente, eu tô sentindo que eu vou fazer merda Se eu me esconder aqui Conquista Bebelulab O que é isso? Uma caixinha de música, né? Tá, não tem mais nada aqui Bom, gente Eu vou encerrar esse episódio por aqui Porque é tensão demais Pra um episódio só Eu não sei Esse jogo que provoca um negócio Não sei se é só em mim Talvez porque eu tô já jogando Mas Vocês que estão assistindo aí também Ficam tensos Não sei Mas, gente, é isso Se vocês curtiram, então Por favor, deixa o joinha aí Que é muito importante E Se você não for inscrito no canal Também se inscreva Eu fico nervoso No final desse Among the Sleeper Por causa que Ah, tá O ursinho não se mexeu Mas eu fico um pouco nervoso Por causa que Esse jogo Sinceramente me deixa muito tenso Eu não sei É tipo Porque você é só uma criança inofensiva A única coisa que você pode é correr E se esconder Tem aquela bruxa Ou seja o que for Aquela mulher do poço Atrás da gente Mas, bom, gente Então é isso Amanhã tem soma E na segunda-feira que vem Daí vai voltar com o cronograma normal Aí do canal E na sexta-feira Temos a Among the Sleeper De volta aí Pra quem tá curtindo Se você não conhece Não acompanha a gente pelo Twitter Pelo Facebook Tem um link também na descrição Pra você acompanhar a gente lá Mas então, gente É isso Até mais Falou e Fui!